Fala nação rubro-negra, Flamengo vai dar um chapéu no Grêmio aí, pelo Claudinho do Bragantino? Vamos conversar sobre isso. Everton Ribeiro, que teve a venda autorizada pelo Flamengo. Vitinho, que pode estar também de saída do time rubro-negro. Vamos orar também pelo Jorge Jesus, que está numa situação complicada lá em Portugal. Flamengo e Grêmio é decisão e Miranda pode pintar no time rubro-negro. Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e baixe o aplicativo da OneFootball, que é o melhor aplicativo para futebol do celular. E lá vocês encontram as notícias atualizadas também do Flamengo. Podem curtir ao vivo aí, abo um desliga e também a Liga 1 baixe, é grátis. É o primeiro link aqui na descrição do vídeo. E vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E segundo o jornalista Thiago Asmar, o Flamengo já está negociando e o jogador enxerga com muito bons olhos assumir aí a zaga do Flamengo. O nome dele é Miranda, né? O Thiago Asmar trouxe essa notícia aí, que o Miranda já está negociando com o time do Flamengo e pode ser anunciado, pintar em breve no time do Flamengo. Ele que, a partir de fevereiro, já pode assinar o pré-contrato, até mesmo visitou aí as instalações do Flamengo quando o Flamengo foi jogar a última partida pelo Campeonato Brasileiro. É muito amigo do Felipe Luiz e disse que seria uma honra jogar pelo time do Flamengo. Qual o jogador que não sonha em jogar pelo time do Flamengo? Miranda, você já tem 36 anos, mas eu sei que você se cuida. Então, se você chegar aqui no time do Flamengo, vai ser muito bem-vindo. A gente precisa de zagueiro. A gente sabe que a saída do Léo Pereira é uma saída iminente. E Miranda, para mim, teria como uma luva essa camisa do Flamengo, mesmo ele já tendo uma idade mais avançada. Espero que tenha um desfecho positivo essa informação trazida pelo Thiago Asmar. Mas, lógico, eu sempre quero saber a opinião de vocês. Trariam o Miranda? Acham uma boa chegada do Miranda? Coloca aqui nos comentários, por favor. Eu já vou dizer por mim. Eu acho uma boa, acho um ótimo zagueiro. Espero que ele vista o manto rubro-negro. E sobre o JJ, nosso Jorge Jesus, ele não participou da última coletiva no Benfica porque foi informado que ele está com uma infecção respiratória. Isso me deixa muito com uma pulga atrás da orelha. Queria pedir a oração de vocês, eu estou fazendo as minhas aqui, para que dê tudo certo, para que tudo corra bem. A gente fica assustado porque a gente sabe que lá no Benfica teve em torno de 10 casos do minhocão. E aí, o Jorge Jesus, em vez da coletiva, foi informado isso aí. O Benfica informou que ele está com uma infecção respiratória. E isso nos remete a esse problema mundial. Espero que não seja isso, mas existe uma grande possibilidade de ser. Então vamos aguardar, vamos orar, porque a saúde vem em primeiro lugar, independente do que aconteceu, dele ter saído do jeito que ele saiu. mas a nossa torcida tem um carinho muito grande por ele e a gente não quer que isso aconteça com ele, que ele pegue nenhum tipo de problema. A gente sabe que ele tem uma idade mais avançada, então vamos ficar de olho nas próximas informações. Mas o que eu trago para vocês agora é isso, né? Uma infecção respiratória que pode ser esse problema mundial. Espero que não seja, tá bom? E o Claudinho, jogador do Bragantino, segundo o jornalista César Cidade Dias, ele está conversando com o time do Flamengo e o Flamengo pode dar um chapéu aí no Grêmio que quer a contratação desse jogador. Jogador que, diga-se de passagem, não é um jogador barato, custa em torno de 15 milhões de euros, mas segundo esse jornalista, o Flamengo está entrando com tudo nessa briga e pode dar um chapéu no Grêmio. Aí eu queria saber a opinião de vocês. Claudinho é um bom jogador, um bom nome para o Flamengo? Porque sempre quando eu converso sobre meio campo, a galera vem chegando falando que o Claudinho joga muito, o Claudinho é um bom jogador, o Flamengo deveria pegar esse jogador. Mas, sinceramente, nação rubro-negra, por 15 milhões de euros, eu acho meio estranho esses valores, não estou duvidando da informação do nosso amigo jornalista, mas é uma situação complicada. Será que o Flamengo iria investir 15 milhões de euros em algum jogador? Até mesmo 10 milhões de euros? Sei lá, muito esquisito, vamos aguardar. Não acredito muito numa vinda do Claudio, do Claudinho lá, do Bragantino. É um bom jogador, eu gostaria de ver jogando com a camisa do Flamengo, mas por esses valores aí estratosféricos, eu acho que não vale a pena a contratação dele. Mas eu queria saber a opinião de vocês, por favor, coloca aqui nos comentários. E sobre o Vitinho, o Flamengo espera receber uma proposta de em torno de 30 milhões de reais para poder negociar em definitivo o Vitinho, muito contestado pela nação rubro-negra. Essa notícia que ele trouxe foi o Dando Choque. E o Flamengo aguarda uma proposta, chegar uma proposta para ele em breve. Dando Choque falou que em breve vai chegar uma proposta por ele. Então, vamos ficar na guarda. Que é um atleta que tentou, 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 mas até hoje não conseguiu engrenar no time do Flamengo. Então, o Flamengo negociando por 30 milhões de reais, mesmo tendo comprado ele por em torno de 44 milhões de reais na época, acha um bom negócio diante do futebol que ele vem apresentando nos jogos aí pelo time do Flamengo. Quer saber também a opinião de vocês, negociariam o Vitinho? Ou acredito que o Vitinho um dia possa deslanchar? O contrato dele acaba no final do ano que vem. E hoje, Flamengo e Grêmio, 8 horas da noite na Arena do Grêmio, Flamengo vai precisar fazer de tudo para vencer, né? O Campeonato Brasileiro já praticamente foi jogado no lixo aí, mas ainda existe esperança, esperanças matemáticas, e é nelas que a gente vai se agarrar. Diego Alves, mais uma vez, não foi relacionado para o jogo, então devemos ter o time entrando em campo com o Neneca no gol, Isla e Felipe Luiz. Na zaga, a gente vai ter Gustavo Henrique e o Willi Arão no meio de campo. Diego, Arão, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e no ataque o Gabigol. Queria saber a opinião de vocês. E aí, gostaram da escalação? Acha que essa escalação aí, o Flamengo consegue ganhar essa partida importantíssima contra o Grêmio? Queria saber a opinião de vocês. Coloque aí o palpite do placar nos comentários. Para mim vai ser 2x1. O Flamengo todo jogo tem a defesa vazada, né? Então, eu acho que 2x1 é um placar muito bom. A gente sabe que o Grêmio vai vir para cima. É o tipo de jogo que o Flamengo gosta de jogar. E aí, queria que vocês colocassem nos comentários qual é o placar que vocês dão para essa partida, por favor. Partida importantíssima. E que, se Deus quiser, o Flamengo vai vencer essa partida com um gol do Gabigol e outro do Bruno Henrique. E na ação rubro-negra, sobre o Everton Ribeiro, Flamengo, o Bruno Spindle, tinha assinado uma autorização para a venda do Everton Ribeiro, mas ela foi assinada no dia 14 para o Alnasser poder cumprir aí com o pedido do Flamengo, que na época era de 4 milhões de euros, mais de 2 milhões de euros aí por bonificação, segundo o Vene Casagrande. E agora, o Flamengo subiu o sarrafo esse prazo acabou no dia 17, expirou, o Alnasser não cumpriu e agora o Flamengo, já que está negociando com os jogadores, não vê como prioridade uma venda aí do Everton Ribeiro. Então, subiu o sarrafo, pediu mais, pediu 7 milhões de euros e mais 3 milhões de euros por bonificação. Isso aí deixou indignado os dirigentes do Alnasser, mas o Flamengo ainda aguarda a resposta sobre a sua contra-proposta nessa negociação. Eu acho que o valor aí de 10 milhões de euros, se fosse pago à vista, beleza, valeria a pena, mas pagando 7 milhões de euros, mais 3 milhões de bonificação, eu não sei. Apesar que a bonificação, para ele conseguir cumprir lá nos Emirados Árabes, é muito mais fácil do que cumprir num clube grande aí da Europa. Mas mesmo assim, eu não venderia, não venderia, somente se fosse por 10 milhões de euros à vista. 7 milhões de euros, eu ainda acho muito pouco para o nosso Everton Ribeiro. Mesmo ele estando abaixo, mas a gente sabe a capacidade, o quão bom ele é, o jogador de futebol. Mas informações que nos chegam também, é que ele mesmo já quer sair, já não quer mais ficar no time do Flamengo. Então, vamos aguardar aí cenas dos próximos capítulos, porque o Everton Ribeiro é uma peça importante, e se ele sair do time do Flamengo, vai ter que ter uma reposição à altura. Valeu, Nação Ombro Negra, tamo junto, fiquem com Deus, até a próxima, e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho